da vida real. Então eu quero deixar isso claro aqui pra vocês que viram essas notas que eu não esbravejei, não xinguei em nenhum momento. Ninguém da direção, ninguém do elenco, ninguém da produção. Sou grato por tudo que vivi lá dentro, até os momentos ruins, toda a experiência que tive. Sei da caminhada, da trajetória que eu construí lá dentro e também tenho noção do erro, das falhas que cometi na quarta-feira, no dia da festa. Volto em breve aqui, beijo no coração, forte abraço. Veja só rapaz, se aproveitaram da modelo mexicana, o MC Guimei e o sapato. Embebedaram a moça e se aproveitaram. Atriz mexicana Porque não me dá penas, me dá muita pena e eu não quero ocasionar que eles tenham problemas afuera. Guimei com sua família, com sua esposa, me dá muita pena. Calma, eu estou pegando um jato que eu acabei de enfrentar e estou indo para o Rio de Janeiro para conversar. Eu vou botar tudo em prazos limpos e decidir o que vai ser da vida, mas principalmente estar do lado num momento tão difícil. E aí o que vai acontecer, só Deus sabe, né? Até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo. Mas eu também sou um ser humana e minhas dores são válidas, então eu vou conversar, eu não quero ficar me expondo muito, quem sabe um dia eu volto aqui para me abrir, eu estou pegando um jato que eu acabei de enfrentar e estou indo para o Rio de Janeiro. Alex, eu vou botar tudo em prazos limpos e decidir o que vai ser da vida, mas principalmente estar do lado num momento tão difícil. E aí o que vai acontecer, só Deus sabe, né? Até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo, mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas. Então, eu vou conversar, eu não quero ficar me expondo muito, quem sabe um dia eu volto aqui para me abrir. Aí, a Lecha, o aeroporto na pista aí, para pegar o aviãozinho para ir para o Rio de Janeiro, a Lecha aí, para encontrar o MC Guimê. Olha aí, a Lecha aí, entrando, olha ela, descendo aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, para seguir me, olha, passando a mão aí na, na Mexicana aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, passando a mão, as nadar, na Mexicana aí, olha aí, olha aí, o MC Guimê, olha aí, veja aí, com a mão na cintura dela, o MC Guimê, batendo na bunda dela, no bumbum, Olha aí a mãozinha dele, a mão boba dele aí, ó, mão boba, aí ó, na cintura,